O presidente Jair Bolsonaro encerrou a visita oficial à Rússia com um encontro em Moscou com Vladimir Putin, na sede do governo russo Kremlin, e recebeu apoio para a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. A agenda oficial em Moscou, na Rússia, começou com uma cerimônia no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído em homenagem aos militares russos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro depositou uma coroa de flores em nome do governo e do povo brasileiro. O principal compromisso do dia foi o encontro bilateral com o presidente russo, Vladimir Putin. Por cerca de duas horas, os dois líderes conversaram sobre o comércio entre os dois países e cooperação nas áreas de tecnologia, agronegócio, energia, meio ambiente e defesa. No campo da energia, existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados. Desejamos aprofundar o nosso diálogo de alto nível em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores nucleares modulares. Esse nosso encontro de quase duas horas, repito, foi bastante profícuo. É sinal que duas grandes potências têm muito a avançar, a interagir para o benefício dos nossos povos. O presidente Vladimir Putin reiterou o apoio à candidatura do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e disse que pretende intensificar a cooperação sobre todos os assuntos ligados a essa agenda. Pretendemos intensificar a nossa cooperação sobre todos os assuntos da agenda da ONU. Por fim, Bolsonaro se reuniu com empresários russos e brasileiros para discutir maneiras de fortalecer o comércio entre os dois países e criar novas possibilidades de negócios. Bolsonaro ressaltou o interesse do Brasil no fortalecimento do comércio de fertilizantes químicos. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil importa cerca de 80% de todo o fertilizante utilizado na produção agrícola nacional. Eles têm um interesse enorme em vender, obviamente, e nós também um grande interesse em adquirir. O Brasil é dependente em grande parte de fertilizantes de outros países, em especial aqui da Rússia.